Fala galera, beleza? Eu sou o Casinho, seja bem-vindo ao canal. Hoje estamos de volta ao Limbo, de volta ao capítulo 26, esse capítulo aqui do Mosquitinho. Hoje a gente vai estar tentando pegar o troféu Jing. Eu acho que a gente vai conseguir, é uma fase difícil, mas eu acho que a gente consegue sim. A maior dificuldade da fase vem que boa parte dela você está no escuro total. Você não consegue enxergar nada, é tudo só no som mesmo. Depois você coleta os 10 ovos secretos aqui do jogo, você libera ela. Finaliza o jogo, volta aqui para a fase 26 e aí você libera essa fase. Bom, vamos lá, já vou clicar aqui para a gente começar e deixe o seu like aí. Inscreva-se no canal, caso você não seja inscrito, ative o sininho para ficar ligado em tudo o que acontece aqui no canal. E vamos que vamos. Vamos descer aqui a escadinha. Eu tinha mostrado no último vídeo onde era a localização da fase secreta. Vamos descer aqui. Primeira vez que a gente passa aqui tem um ovo aqui, né? Mas agora não tem nada além da porta que vai estar aberta. Deixa eu subir aqui. Beleza. A gente vai seguir no escuro até ele olhar para cima. Olhou para cima a gente já sabe que tem que pular. Tem esse monte de velhinho aqui, a porta aberta. Assim que a gente entrar... Beleza. Agora é no escurinho mesmo. Só vamos. Vamos ver o que espera a gente por aqui. Oi, 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 oi. Ok. Eu fiquei na dúvida se eu ia cair direto, na verdade. Mas aí quando eu ouvi o barulho eu já vi que é uma metranca. Beleza. Vou pular aqui. Deu tempo. Beleza. Beleza. Aqui, tudo bem. Hum, isso é aqueles bichinhos... Ah, aqueles bichinhos que comem a larva e já consigo ver a larva aqui na frente. O ruim é que a larva vai mandar para o lado oposto, né, velho? Vai mandar de volta para a metranca. Será que eu consigo? Não, pulando não vai. O que é isso aqui? Tem que subir aqui. Eu nem tinha reparado que tinha um degrau ali. Aqui é a metranca. Deu? Deu. Beleza. Beleza. Bom, aqui aparentemente não dá para pegar ali. Vamos continuar seguindo para a direita. Opa, tem uma caixa aqui. Beleza. Ainda bem que eu não empurrei a caixa totalmente, né? Porque aparentemente a gente tem um degrau ali. Isso. Vamos empurrando a caixinha aqui, tentando prestar atenção no som dos bichinhos. Cadê? 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 Beleza. Beleza, beleza, beleza. Deu tempo. Eu fiquei na dúvida se na hora que eu escutasse os bichinhos ia dar tempo, tá ligado? De a gente conseguir passar. Ok. Tem uma... Tem uma escada ali. Parece ter alguma coisa ali embaixo, velho. Eu sinto que é uma metralhadora. Parece ter alguma coisa. É, era uma metralhadora. Entralhadora. Ainda bem que deu tempo de passar. Tem uma... Tem uma... Ah, fiz besteira. Nossa, ainda bem que deu tempo. O problema é que eu não sei se vai dar tempo de subir. Morri. Fiz besteira ali. Tentei passar para outra... Para outra escada e deu ruim ali. Beleza. Então a gente já sabe que tem uma metranca aqui. Vou tentar não dar mole dessa vez. Opa. Um pouco antes do barulhinho eu vi a... A linhazinha, tá ligado? Eu consegui ver a linhazinha um pouco antes do... Do barulho da metranca. Por isso que eu já voltei ali na hora. Beleza. Até aqui. Passando. O que mais nos espera nesse escuro aqui? Vamos subindo. Cara, o ruim é que não dá para ver nada mesmo. O bagulho é preto, preto, preto total. Não é nem aquela parada de se você mexer na... Na configuração você consegue ver um pouquinho. Nossa, velho. Eu acho que vou ter que pular, né? Ainda bem que não deu tempo de eu apertar para cima, velho. Caraca, o bagulho volta muito mais rápido do que ele vai. Ainda bem que não deu tempo de eu apertar para cima. Senão a gente tinha morrido ali. Beleza, beleza. Mais uma subidinha. Mas como eu ia dizendo... Não é nem aquele bagulho de não dar tempo de... Se você... Ah, tem uma plataforma ali. Não alcanço. Será que eu tenho que passar correndo? Será que essas paradinhas me machucam? Não, não machucam não. Tem uma plataforma aqui. Eu consegui subir. Não tem nada para cá. Acho que agora a gente tem que esperar, né? Mas eu acho que não dá altura para eu conseguir subir ali. Talvez no meio do caminho. Nesse meio do caminho talvez dele. Beleza. Não tem como eu ficar em pé aqui. A serra me mata, né? Beleza. Até aqui tudo beleza. Beleza até aqui tudo beleza. Show. Até aqui tranquilo. A gente morreu uma vez. Caramba, não consigo ver nada. Não dá nem para mexer no gama. Nada disso. Ela levanta e nem para lá em cima. Ela levanta e já cai. Esperar um pouquinho. Beleza. Opa. Agora é no escuro mesmo? Cara, eu não sei se eu estou perto. Eu acho que eu estou perto. Vou tentar e agora. Será que deu? Eu não sei se eu estava perto ou não, mas eu fui. Aparentemente a gente tem mais uma. Será que eu estou perto? Essa parece ser bem mais rápida, tá ligado? Se eu não estiver perto vai dar ruim isso aqui. Esperar mais um pouco. Calma aí. Deu? Deu. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Olha, essa última parece ser mais rápida. O pior é que você não sabe se você está perto, se você está longe. Você não sabe nada, tá ligado? Opa. Cara, é um pneu? Se é um pneu eu não consigo pular. Mas eles caem ali. Se é um pneu eu não vou conseguir pular do pneu. A gente tem que estar aí atrás do pneu. Tentar usar a luz dele para saber onde eu estou. A pedra eu consigo pular, mas o pneu quase que não dá tempo. Beleza, beleza. Passamos do pneu. Estou na água, pelo visto. Não estou mais. Cara, se você decidir só pelo som é muito complicado. Caraca, eu nem reparei que eu estava caindo. Ah, eu nem reparei que eu estava caindo, velho. Ok, então daqui a pouco eu vou cair. Estou caindo. Ah, pulei antes. Pulei antes. Não, cara. Vou tentar de novo. Pulei. Vamos descer aqui. Ah, velho. Deve ter esperado um pouco mais. Ela parece que sobe muito mais rápido, tá ligado? Muito mais rápido. Pulei antes. Deu tempo. Vou esperar aqui. Ela parece que não desce tanto e sobe muito mais rápido. Foi, foi. Beleza. Eu acho que eu estou descendo, mas eu estou descendo normal. Não estou deslizando em direção à morte certa. Eu não sei se... Nossa, velho. Eu não sabia se a serra estava chegando perto de mim ou não. Eu achei que ela está no nível abaixo. Está no nível abaixo. É, desci aqui. Beleza. Ok. Nossa, tinha um degrau ali, velho. Mais um segundo eu morri. Parece que tem outra aqui, né? Uou, no escuro mesmo. Nossa, velho. Se eu estivesse vendo... A gente teria visto a serra passando a um milímetro da gente. A gente teria morrido muito... Ah, caraca. Agora, aparentemente, tem uma no escuro, escuro total mesmo. Eu não sei se... Não é a de trás. Tem uma aqui na frente. Deixa eu andar mais um pouquinho para ver. Tem. Tem uma aqui na frente. Acho que eu pulei. Eu não sei nem se eu deixei para lá. Eu não vi se eu subi um degrau. Eu não vi nada. Eu só sei que eu saí correndo ali no escuro e... E tentei chegar onde eu achei que tinha que ir. Ah, um ovo. Tem um ovo aqui, velho. Será que ele conta para alguma coisa? Será que é para pisar nele? E agora? O que é isso? Uou! Ok. Beleza. Aparentemente, eu vou ter que ficar entre as duas metrancas. Eu vou me guiar pelo... Pelo foguinho. Foguinho não. Pelas faíscas no chão, tá ligado? Tá. Eu não vou poder pular agora. Porque eu preciso esperar a metranca chegar do outro lado. Ok. Parece que tem outra... Outro gapzinho aqui. Mais um. Tá. Muita calma. Foi por pouco. Mais um degrau. Mais um degrau. E aqui? É para eu descer? Acho que sim. Não morremos, então era para descer. Uou. Uou, 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 uou. Ô, caraca. Ô, caraca. Será que dá tempo? Ah, fui muito rápido. Tinha que ter esperado um pouquinho. Beleza, beleza. Tinha que ter esperado um pouquinho. Aqui a gente vai mais rápido. Ah, acho que eu vou morrer. Talvez se eu tivesse me pendurado no elevador. Porque eu não posso esperar o de baixo. Eu não posso esperar o de baixo. Será que eu tenho que apertar para baixo? Agora eu estou muito na dúvida, velho. Ele não abaixa, então eu sou obrigado a esperar. É, estou na dúvida. Como é que eu entro nesse elevador, velho? Será que eu tenho que esperar mais ainda antes de apertar o botão? Ah, beleza. Mas tem um ponto certo. Tá. Eu tenho que esperar um pouco mais antes de apertar o botão. Beleza, beleza, beleza. A gente vai subir aqui o mais rápido que der. Deixa dar altura ali. Espera um pouquinho. Espero estar chegando para o próximo. Abaixa. Uh! Foi no último... Tentelésimo de espaço que dava, velho. Agora vamos ver. Para onde esse elevador vai levar a gente. Ah, eu sei onde a gente está. Ah, é no final daquela fase. No final não. Aquele pedaço que a gente tem que usar o elevador. Dink. Conquista alcançada. Beleza, eu sei onde a gente está. Eu sei onde a gente está. Aqui, no caso, a gente desceu para pegar um dos ovos. Estava escondido ali embaixo, né? Estava fechado, no caso, provavelmente por esse elevador mesmo. E tinha um outro elevador para cima, alguma coisa assim. Ou estava fechado simplesmente porque estava fechado mesmo. Mas beleza. Conseguimos o troféu. Eu confesso que eu não sei quantas vezes a gente morreu. Eu não fiquei contando. Mas vai estar aparecendo aí para vocês quantas vezes a gente morreu. Vou deixar um contadorzinho aí. Na hora que eu for editar eu vou saber quantas vezes a gente morreu. Mas quase todas foram ali no final. Antes disso a gente morreu umas três vezes, eu acho. Mas beleza. Foi complicado. Principalmente por estar no escuro. Por estar completamente no escuro. Mas não foi tão complicado quanto eu achei que seria. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu dislike. Assim eu sei se eu estou agradando ou não. Deixe seu comentário aí embaixo. Beleza? Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. E ative as notificações para você ficar ligado em tudo que acontece aqui no canal. Beleza? Um grande abraço a todos. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Valeu!